Vou pedir para o André Boi mostrar para a gente que ali ao fundo a gente está aqui na BR-153, na sede da Secretaria de Mobilidade aqui de Goiânia. Foi montado ali então toda uma estrutura com o ônibus da Emocentro para receber motoristas, pedestres, qualquer pessoa que tenha interesse em fazer a doação de sangue justamente nessa Semana Nacional de Trânsito. Inclusive o pessoal estava conversando com o pessoal aqui e eles me disseram que todo mundo vai doar. Inclusive o Horácio Melo, que é o Secretário Municipal de Mobilidade, disse que também vai fazer essa doação. Bom dia para o senhor, obrigado pela sua participação aqui. Bom dia Camila, bom dia aos telespectadores. Sou doador de sangue regular, é importante esse tipo de campanha. Nós estamos na Semana Nacional de Trânsito, trânsito também fere, também machuca, então o vínculo à questão da defesa da vida é natural. Quem que pode doar, Horácio? Qualquer adulto, pessoa maior de idade, com mais de 50 quilos. Tem umas características da vacinação, mas depois de um prazo da vacinação, uma semana, 15 dias, na verdade a vacinação é permanente. Então a pessoa que for lá doar sangue, desculpa, vacinação também, ela vai ver os prazos, os requisitos. Mas todo mundo em regra pode, a regra é essa. Quem não pode vai ficar sabendo lá na hora, mas é bom que já sabe por que não. Aí Manu, você pode estar me perguntando, ah Camila, por que você não entrou ao vivo de lá fazendo a sua doação de sangue? Eu nunca pesei mais de 50 quilos e a pessoa precisa ter mais de 50 quilos, acho que a última vez que eu pesei mais de 50 foi quando eu engravidei. Mas eu espero um dia pesar mais de 50 para poder fazer esse ato de amor, esse ato solidário. E aí é que Manu, para a gente continuar nesse assunto, na Semana Nacional de Trânsito, está acontecendo também uma blitz educativa. A gente vai mostrar agora esse acesso aqui da BR-153, por quê? Todo mundo que está passando aqui, utilizando a faixa de pedestres, tanto pedestres quanto também motoristas que estão utilizando aqui o acesso à BR-153, estão sendo abordados, mas é uma blitz educativa justamente para poder mostrar para esses motoristas a importância, a conscientização de respeito às regras, tanto da doação de sangue, mas também de respeito às regras, à sinalização de trânsito, ao uso de cinto de segurança, da cadeirinha também, e todas essas regras que salvam vidas. Para a gente ter uma ideia, Manu, só este ano, Goiás registrou 1.141 mortes aqui no trânsito de Goiás, sendo 170 só aqui em Goiânia, ou seja, um trânsito violento que continua matando. A gente precisa respeitar essas regras, né, Horácio? Essas ações continuam justamente para evitar mortes, que é o foco principal, né? Que é evitar essas mortes, né, Horácio? Exatamente. O foco da campanha é ver e servir com a empatia. Claro que é natural a gente fazer campanha, nós fazermos, é obrigatório, de proteção dos mais frágeis. A questão do respeito à faixa de pedestre é fundamental. Enfim, ter empatia pelo próximo no trânsito, assim como a gente tem cortesia social no dia a dia, ter isso no trânsito também. A Semana Nacional do Trânsito é para isso, uma reflexão do nosso papel de cidadão responsável em defesa da vida no trânsito também.